Olá pessoal, fim de treino aqui no Atlético nessa tarde, sexta-feira, dia 19 de outubro. Vamos conferir tudo o que aconteceu à tarde aqui na Cidade do Galo. Hoje começou em campo a nova era Levir Culp no Atlético. E com uma notícia ruim, o volante José Welleson, que sentia dores no joelho, está com uma lesão no menisco medial e passará por uma artroscopia amanhã e ainda não tem prazo para recuperação. Antes do treino, Levir conversou longamente com os jogadores e depois promoveu um coletivo onde definiu o time titular com Vitor Emerson, Gabriel Maidana e Fábio Santos, Adilson Elias, Luan Cazares, Charay e Ricardo Oliveira. Um treinamento que os jogadores mostraram muita intensidade e vontade como não se via há algum tempo na Cidade do Galo. Treinamento esse que teve que ser encerrado devido à forte chuva que caiu na Cidade do Galo. Atlético volta a treinar amanhã pela manhã. Mais informações no meu Twitter, arroba Breno Galante, na minha página do Facebook, comentarista Breno Galante. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí